O que esperar para 2021, depois de um ano de adaptação à pandemia, de busca por soluções para enfrentar a crise? Quais desafios teremos pela frente em tecnologia e inovação? É o que vamos saber no Santa Inovação. Acompanhe aqui na TVA. Se 2020 trouxe desafios gigantescos para a inovação e a tecnologia, o que podemos esperar neste novo ano? Quais áreas e regiões devem despontar? Como o setor vem se desenvolvendo nas diferentes regiões em Santa Catarina? E como estar preparado para crescer nesse cenário em 2021? Como o poder público impulsiona o ecossistema? Este é o assunto de hoje do Santa Inovação na TVA, que recebe de forma remota aqui no estúdio, o Rafael Meyer, diretor de Ciência e Tecnologia e Inovações do governo de Santa Catarina. Muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Olá, Felipe. Olá para todo mundo. É uma honra estar aqui. Espero poder contribuir com o assunto. Rafael, que também é professor. E recebemos também o Diego Brits Ramos, vice-presidente de relacionamento da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, onde também é diretor da Vertical Smart Cities e empresário do setor. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Felipe. Olá, Rafael. E a todos que nos assistem. É uma grande honra estar aqui nesse debate. A honra é toda nossa. E já vou começar perguntando para ambos. O professor Meyer pode responder primeiro. De que forma que a gente pode avaliar aí 2020, professor, do ponto de vista de inovação e da tecnologia? E também podemos aí destacar os pontos positivos e negativos deste ano, que com certeza foi bem atípico. Com certeza é um ano que trouxe, impulsionou as necessidades, eu diria. E a necessidade é a mãe das invenções. Não há como ser diferente. Obrigado, Felipe. Então, foi um ano bem atípico, com certeza, que levou as pessoas a saírem de suas zonas de conforto. Muitas empresas tiveram que se reinventar, outras só tiveram certeza pelo caminho que já estavam trilhando. Mas Santa Catarina soube levar, sim, em 2020, apesar de todas as dificuldades, conseguiu ter muitas conquistas, mesmo com tantas dificuldades, tivemos resultados muito bons em 2020, graças ao próprio governo, ao povo catarinense e também a todos os nossos parceiros, tivemos as entidades, os empresários que souberam a dar um ritmo, não de aceitar a situação, mas de compreender a situação e lutar para que não piorassem ainda mais, não gerassem mais danos a todos. Então, apesar de ser um ano que foi muito complexo, muito difícil, nós soubemos, mesmo assim, nos reinventar e conseguir trazer conquistas muito importantes para o Estado de Santa Catarina. Só para ter uma ideia dos pontos positivos, nós tivemos aí a inauguração do Centro de Inovação de Videira, a inauguração do Centro de Inovação do Vale do Rio do Peixe, o Inovale, lá em Joaçaba, nós tivemos também a entrega da obra do Centro de Inovação de Chapecó, a inauguração do Centro de Inovação de Blumenau, tivemos o lançamento do portal da Rede Catarinense de Centro de Inovações, que é justamente a grande estratégia para aglomerar e gerar e promover o empreendedorismo inovador em todas as regiões de Santa Catarina, estamos presentes em 15 regiões das 21 regiões de associações municipais, tivemos aí a formação dos agentes de inovação, o lançamento do guia de desenvolvimento do ecossistema de Centro de Inovações, tivemos muitas interações com os gestores do Centro de Inovações pelo Estado inteiro. Então, esses são os grandes pontos positivos. O ponto negativo, Felipe, é que a inovação também se faz com o encontro, o choque cultural e de interesse de diversas pessoas, e tivemos que nos adaptar e reinventar e perdemos um pouco disso. O ser humano é uma criatura sociável, ela necessita também se encontrar, necessitamos de eventos, necessitamos desses brainstorms que acontecem, às vezes, de ordem natural, quando a gente se encontra. Então, teve esses pontos negativos, que muita coisa que havia sido planejada presencialmente teve que ser adaptada rapidamente. Mas eu tenho certeza que isso há de passar e que em 2021 a gente vai poder recuperar todo esse tempo perdido. Perfeito. Diego, a Cate enxerga dessa maneira também pontos positivos e negativos do ano de 2020, falando especificamente desse ano que passou recentemente, que foi realmente um ano atípico. E do ponto negativo, apesar dos eventos como o professor Meier nos citou, tem outros pontos, principalmente no início da pandemia, nessa questão de adaptação. E após isso, a gente pode citar que basicamente pontos positivos. Com certeza, Felipe. O ano 2020 foi, não é novidade para ninguém, foi bastante intenso. E para o nosso setor de tecnologia, mais pareceu uma montanha russa. Nós iniciamos o ano aí muito motivados, em função, inclusive, da indústria como toda, estava já buscando a transformação digital. A gente veio de um crescimento consistente dos últimos anos, tanto que colocou o polo de tecnologia do Estado de Santa Catarina. Apesar de a gente ser o décimo Estado em tamanho populacional, em 2019, nós passamos Minas Gerais e Rio de Janeiro já como o quarto maior polo de faturamento de tecnologia. Então, foi com toda essa motivação que entramos no ano de 2020, até que veio a pandemia. Então, tivemos aqueles meses iniciais de bastante tensão, todos muito aflitos do que viria pela frente. Mas é outra característica também das empresas de tecnologia, e acabou sendo também da CATE, foi agilidade. Nós agimos, de fato, muito rápido. Na primeira semana, já lançamos o plano de ação COVID, que atuou junto a milhares de empresas, milhares de colaboradores, com sete eixos sendo trabalhados, desde eixos financeiros, marketing, vendas, até saúde mental. Lançamos mão, mão também de muita mentoria, ou seja, os empresários mais experientes, que já tinham passado por outras crises, ajudando os empreendedores com menos experiência. Lançamos o Fundo Garantidor de Crédito, para dar crédito, garantia, e que, especialmente as pequenas empresas, né, Felipe, como a gente sabe, nessa crise, acabaram, infelizmente, sendo as mais atingidas, por questão de fluxo de caixa. Então, até o momento, já tivemos mais de 30 empresas que tiveram acesso ao crédito, que muitas vezes representou a vida ou morte dessa empresa. E, aos poucos, o cenário foi ficando um pouco mais claro, e logo também se percebeu que a tecnologia estava desempenhando, mais do que nunca, um papel muito fundamental. A gente começou a ver o próprio governo, a gente lembra a Assembleia Legislativa, e até hoje continua com muitas sessões virtuais, isso tudo graças ao poder da tecnologia. Então, eu posso dizer que, no modo geral, o ano terminou positivo para a grande maioria das empresas, e aquelas que, infelizmente, estavam voltadas para alguns segmentos muito afetados. Aí vem outra característica muito forte também, que é de se reinventar dessas empresas. Então, rapidamente, elas buscaram se reinventar. Então, eu acredito, a gente naturalmente não tem os dados consolidados, mas eu acredito que ainda teremos um resultado muito positivo. Como negativo, eu faço coro aqui, as palavras do professor Rafael, realmente a questão dos centros de inovação, que a gente tanto fala, que o nosso estado é tão forte, o governo do Estado da Santa Catarina já inaugurou vários deles, que são os grandes centros de encontro. E a inovação, de fato, ocorre na interação das pessoas nesses centros. Infelizmente, a grande maioria deles, em função, naturalmente, de toda essa situação de isolamento social, eles estão ainda bastante vazios, o que, de certa maneira, compromete, ao meu ver, os resultados, principalmente no que tange a inovação. E a inovação está no core de qualquer estratégia, de qualquer empresa de tecnologia. Pude perceber, pela resposta de ambos, que o setor tem bastante capacidade, bastante facilidade na questão de se adaptar a situações como essa da pandemia. E muita coisa se antecipou também. O professor pode falar melhor do que eu, professor Meia. Podemos dizer assim, em termos rasos, que vivemos em um ano, em 2020, nesse período de pandemia, o que a gente projetava para três, quatro, cinco anos? Antecipou muita coisa? A área da tecnologia, e aí eu vou falar, minha formação é computação, e eu vou falar um pouco com propriedade sobre isso. Nós temos uma grande vantagem, porque a computação já nasceu globalizada. diferente de outras ciências e de outras áreas, que elas têm uma pertinência histórica, cultural, que gera influências, estados que regulamentam, regimentam aquela ciência. Então, se a gente falar em arquitetura, engenharia civil, medicina, que são essenciais para a nossa existência, mas elas têm particularidades culturais e históricas que influenciam nessa profissão. A tecnologia da informação, se refere mais à comunicação, ela já nasceu globalizada. E o que isso significa? Significa que aquilo que eu aprendo na área da computação é válida, é igual em qualquer lugar do mundo. O que isso gera? Gera uma velocidade e uma expansão, e é tão sólido, e o crescimento é tão rápido, exponencial, que é difícil qualquer outra área acompanhar. E isso é bom, e isso tem os seus desafios. Eu não gosto de dizer que é ruim, mas que tem os seus desafios. Ele é bom porque não tem fronteira. A computação não se enxerga com fronteiras. A gente cria um software e lança em qualquer lugar do mundo, e eu posso construir esse software com um time híbrido, onde parte está no Brasil, parte está fora, e lança ele na Índia, seja lá o que for. Ele tem essa característica. Então, por causa disso, a gente encontra soluções muito mais rápidas, a gente se adapta muito mais rápido. Mas também os desafios, é justamente por causa dessa velocidade, é um profissional que, por exemplo, não pode parar. Não existe isso na área da tecnologia. Você construir uma competência e parar. E, obviamente, nós tivemos um papel muito importante também silencioso, porém, muito importante para que outras profissões e outras empresas pudessem conseguir um caminho mais sutil para vencer em 2020. Então, as empresas tiveram que se reinventar, reinventar seus processos, redesenhar a sua forma de interagir com seus clientes, lançar seus produtos, serviços, e, obviamente, a computação e as empresas de base tecnológica auxiliam muito nesse processo. E é uma área que só cresce, ela remunera muito bem, ela é limpa e ela agrega muito, e conecta muito. Ela já está pronta para o futuro, porque ela conecta. Você atua na área da tecnologia, você está conectado no mundo inteiro. Perfeito. Diego, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu gostaria de saber a respeito da questão do ecossistema em termos de empregos. A Cate, em 2019, fez um levantamento que empregou o ecossistema em cerca de 56 mil pessoas e estava crescendo em torno de 9%. Com relação a esse ano que a gente está abordando agora, que foi o ano de 2020, um ano diferente, eu sei que, como você falou na resposta anterior, ainda não teve um fechamento de todos os números, mas a gente pode dizer que o saldo foi um saldo positivo, um saldo aceitável, em termos de emprego. A gente já tem alguns dados, mas não consolidados do ano, mas o que a gente percebe é que vai ter um saldo positivo em termos de geração de empregos. Como o professor Rafael bem falou, a tecnologia só cresce, é difícil imaginar indo para trás. Então, e é algo que a gente vem trabalhando também junto às esferas públicas para se atentarem em relação a isso. Se nós pegarmos a soma de valor de todas as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, elas representam cerca de 39% do PIB. Aqui no Brasil, algo em torno de 2,5% a 3%. Isso quer dizer que ainda as nossas empresas vão crescer muito. Então, os formuladores de políticas públicas têm que ficar muito atentos a isso e decidir que tipo de mão de obra, que tipo de talento eles vão querer atrair para as suas cidades e para os seus estados. Aqui existe já uma demanda reprimida há muito tempo de profissionais, profissionais desenvolvedores, por exemplo, inclusive durante também a pandemia, tamanha necessidade. A Cate lançou em parceria com a iniciativa privada e com o Senai também, a formação de desenvolvedores. E também a gente vem trabalhando junto ao governo do Estado de Santa Catarina para que isso possa já ser trabalhado e também até com as prefeituras, desde o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, para que as pessoas passem a ter aptidões de matemática, de lógica, que são extremamente importantes, porque a gente vê, de fato, poucos conseguindo chegar a um ensino superior e muito menos ainda nessas carreiras mais técnicas. E aí isso, obviamente, não é sustentável, porque existe a demanda, mas a oferta é baixa. Então, o que acontece? Existe uma briga, você vê que é um paradoxo, porque no momento que a gente está falando de um país com 14 milhões de desempregados, nós estamos aqui na área de tecnologia brigando, literalmente brigando por colaboradores. E como bem o professor Rafael comentou, não é algo, é uma briga só nacional, inclusive internacional, que a questão do câmbio ainda nos prejudica sobremaneiro. Então, é algo que realmente para continuar garantindo o crescimento e a sustentabilidade dessas empresas, nossos legisladores, nossos gestores públicos tem que ficar muito atento à formação de mão de obra. Capacitário é a palavra, né? A gente continua esse papo no próximo bloco, aqui no Programa Centro de Inovação, lembrando que a gente está fazendo aí um balanço, né, de 2020, principalmente agora com relação à tecnologia, ao polo de inovação aqui em Santa Catarina, e ainda a gente vai falar de perspectivas agora, principalmente para esse ano de 2021. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação, abordando hoje as tecnologias em Santa Catarina, principalmente a questão do balanço de 2020, perspectivas para 2021, e daí para frente também. A gente está conversando de maneira remota com o Rafael Meyer, que é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovações no governo de Santa Catarina, também é professor, e o Diego Brits Ramos, Vice-Presidente de Relacionamento da CATE, ele que também é empresário no setor de tecnologia. A gente, no bloco anterior, falou basicamente só de 2020. Para encerrar então aí essa questão do balanço e a gente poder partir finalmente aí para as perspectivas, gostaria de ouvir brevemente de ambos aí, o Meyer falando por parte do governo, o Diego aí por parte da CATE, de que forma que foi impulsionado aí então durante esse ano de 2020, tanto com liberação de financiamento, acesso a crédito ou utilização dos espaços que já estão aí disponíveis também, tanto por parte do governo como por parte da Associação Catarinense de Tecnologia. Professor, começo por você. Ok. Bem, para 2021, o que nós estamos planejando aí? Inclusive, muito de encontro com o que o Diego colocava no final do primeiro bloco em relação em relação a uma demanda, por exemplo, de ser até um paradoxo, onde um país onde tem tantos desempregados na área da tecnologia a gente corre atrás de colaboradores, e é uma briga realmente globalizada. Como eu disse anteriormente, nós temos o bônus e o ônus por ter uma área que atua de forma global. Então, às vezes, você tem um empresário que está aqui em Santa Catarina e, às vezes, ele vê 10, 15 programadores indo embora para trabalhar em home office para uma empresa europeia, ganhando em euro. Então, essa é a realidade que está na nossa porta. Mas, em contrapartida, nós também podemos fazer isso. Nós também não temos horizontes, nós não temos fronteiras, nós podemos chegar onde nós quisermos com a tecnologia. Para 2021, nós, aqui dentro da Diretoria de Sexte Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, nós temos para planejamento para 2021 basicamente três grandes eixos de atuação no que se refere à rede catarinense de inovações. O eixo da integração, da capacitação e da sustentabilidade financeira. Então, a integração são justamente movimentos que vão trazer a integração de todos os centros de inovações que compõem a rede. A gente já sabe que um centro de inovação já transforma a realidade regional onde ela está inserida. Mas, o que nós queremos em Santa Catarina, especialmente em Santa Catarina, é que todos os centros de inovações possam trabalhar de forma conjunta. Que o empresário que às vezes está atuando no sul possa encontrar complemento de sua inovação ou de um monitoramento ou de um auxílio ou de um recurso, um investidor em outra região também de Santa Catarina e não apenas naquele centro de inovação que ele está inserido. Então, que ele possa interligar a solução dele com todo o Estado. Então, esse é um dos grandes desafios, como que a gente pode interligar, integrar todos os centros de inovações. Mapear também os espaços de inovação em Santa Catarina, desenvolver uma plataforma integrada para conectar tudo isso e outras ações de credenciamento, monitoramento da rede catarinense, de implementar o One Stop Shopping em todos os centros de inovações. Na capacitação, que vem muito de conta com o que o Diego comentou, estão cursos de formações de gestores de centro de inovações, ações focadas para a retomada econômica com foco nos centros de inovações, pré-incubação, pré-aceleração, cursos e eventos dentro da rede catarinense, cursos de formação do profissional que vai estar trabalhando com tecnologia e vai estar portando ou como colaborador ou gerando novas soluções dentro dos centros de inovações. E no eixo da sustentabilidade financeira, o que a gente basicamente tem é um programa estadual de aceleração de empresas, de programas de open innovation, de atração de investimentos e marketing para dentro dos centros de inovações. Então, resumidamente, ordenando para 2021, Felipe, o que nós temos é basicamente forças que irão atuar na integração, na capacitação e na sustentabilidade financeira dos centros de inovações e de todos os atores que por lá estão. Perfeito. Já até antecipamos as perspectivas. O Diego falou no bloco anterior a respeito de algumas ações, mas falou muito brevemente de investimentos, de aportes que a própria Cate disponibilizou para os seus associados. a gente já pode então falar um pouco desse ano que passou e o que vem pela frente também nessas boas notícias, não só para o empresariado como para o ecossistema como um todo. Perfeito. A gente procura sempre, Felipe, replicar as boas práticas, aquilo que já deu certo em algum lugar e no caso da Cate por ser uma entidade estadual, naturalmente, a gente pensa o Estado como um todo. tanto que nessa nova gestão que assumiu em junho nós temos uma vice-presidência só de integração. Inclusive, a nossa vice-presidente fica localizada em Lages. Então, passado, acho que esse momento mais crítico, vamos dizer assim, de muita insegurança, muita indefinição em relação à gestão da pandemia pelo governo de Estado de Santa Catarina, em 2021 a gente olha de uma forma bem mais otimista, acredito que vão existir muito mais sinergias entre o governo e a iniciativa privada que no caso tecnologia liderada pela Cate para que justamente a gente possa replicar essas boas práticas. Nós temos aqui, por exemplo, em Florianópolis em parceria com o Sebrae de Santa Catarina funcionando uma das melhores incubadoras do mundo, o Miditec e que ainda no final do ano passado nós levamos essa incubadora lá para dentro de Joinville, dentro do Ágora, que é outro centro de inovação que tem Joinville. Então, eu vejo que tem um potencial enorme para levar isso para o Estado inteiro. Nós temos já em Florianópolis, São José e Joinville um programa de inovação aberta chamado Link Lab, que é justamente para conectar as empresas estabelecidas, empresas mais tradicionais ao ecossistema de inovação, às startups. É um projeto de enorme sucesso, inclusive demandado até por outros estados da federação, que eu vejo que nós temos um potencial absurdo de estar trabalhando junto com o governo do Estado da Santa Catarina. E, por último, não menos importante, a questão de investimentos. Um setor como esse precisa de investimentos, é um setor, principalmente quando vamos falar de startups, que precisam escalar rápido, precisam crescer rápido e precisam de dinheiro em caixa para sustentar esse crescimento. Então, a Cate lançou em parceria com uma gestora de fundo de venture capital a Invisto um fundo para investir cerca de 100 milhões de reais em empresas não limitadas apenas a Santa Catarina, mas acredito que uma boa parte dessas empresas serão, desse dinheiro será investido aqui nas empresas catarinenses para ajudar a impulsionar. Então, e a gente já teve conversas também com o governo do Estado da Santa Catarina no sentido de nos ajudar a atrair potenciais investidores para esse fundo onde todo mundo ganha porque a gente quer que essas, o próximo não vou nem talvez pegar o Uber para não ficar com o exemplo lá de fora mas talvez o próximo Nubank o próximo mercado livre que durante a pandemia se tornou a empresa mais valiosa da América Latina que infelizmente não é brasileira mas grande parte da operação dela é feita aqui no Brasil porque não temos essas empresas âncoras formadas aqui também em Santa Catarina como o próprio professor falou é uma indústria limpa paga bem chega a pagar 50% em média a mais do que outros setores da indústria isso pressiona menos o Estado para atendimentos básicos então é isso que eu falava no início aqui do programa Felipe que eu acredito que os nossos gestores nossos legisladores que devem estar nos escutando nesse momento devem ficar bastante atentos a isso Perfeito a gente agora vai falar sobre uma outra questão positiva aqui no Estado de Santa Catarina quando a gente fala de inovação e tecnologia principalmente na região oeste o professor até depois do nosso VT da nossa matéria pode comentar mas é um polo que está se destacando uma região que está se destacando muito e a gente vai ver que Chapecó ganhou também um centro de inovação da ACAT em parceria com a DATEC e o polo tecnológico do oeste catarinense a gente vai acompanhar agora na reportagem de Leneza Crass A recente inauguração do SEAD o centro de inovação que é fruto da parceria entre a Associação Catarinense de Tecnologia e o polo do DATEC é um importante incentivo para fortalecer a cultura de inovação no oeste catarinense O espaço o espaço visa fomentar a capacitação e a especialização de empresas do setor O centro de inovação ACAT de Atec é um dos quatro centros de inovação da ACAT entidade que teve início em Florianópolis e hoje se expande para todas as regiões de Santa Catarina O principal objetivo do SEAD é estimular ainda mais a cultura de inovação e empreendedorismo na nossa região Nesse novo espaço iremos promover treinamentos capacitações eventos locais e regionais para os nossos associados e para a comunidade em geral Com isso iremos atrair investimentos para o nosso setor e também oportunizar a pluralidade na nossa região Oeste é uma das regiões promissoras do Estado quando o assunto é tecnologia e inovação Outro grande passo para o fortalecimento desse ecossistema é a inauguração do Parque Científico e Tecnológico Chapecó Arroba Resultado da integração entre poder público universidades e entidades empresariais Hoje Chapecó é a segunda cidade do país per capita em número de startups perdendo apenas para Florianópolis o que é um orgulho para Santa Catarina que já tem no seu DNA esse poder transformador da inovação e do empreendedorismo Bem com essa presença do Centro de Inovação nós temos certeza que teremos a oportunidade de implementar ainda mais passos no sentido de desenvolvimento da inovação na nossa região que é uma região que de certa forma atua muito fortemente nos commodities com desenvolvimento na agroindústria mas que precisa efetivamente de aproximação com a área do conhecimento e com o desenvolvimento de produtos que agreguem conhecimento na estrutura de 3.600 metros quadrados gerida pela Uno Chapecó estarão empresas com propostas inovadoras incubadoras laboratórios de pesquisa de capacitação e de consultoria para novos negócios a gente tem certeza que o ecossistema se fortalecerá com a produção de conhecimento com a produção de novas empresas de novos negócios com toda uma organização que já já existe e que vai se aprimorar a partir de agora com a presença de um espaço físico a gente tem certeza que o oeste catarinense a partir da instalação do centro de inovação ganha um novo patamar e um novo momento para seu desenvolvimento e eu tenho certeza que as gerações futuras terão oportunidades diferenciadas do que a gente teve no esquecido o oeste catarinense que precisem muito se desenvolver a partir do processo de inovação e de melhoria das condições e de novos produtos produtos inovadores produtos atuais que possam reconsiderar as condições econômicas e sociais que nós possuímos no oeste catarinense bacana professor Meia Chapecó como a capital do oeste como muita gente fala também despontando mas também tem outras regiões como Videira Joaçaba o que mais vem pela frente professor? Então vemos aí que conseguimos nascer um verdadeiro cinturão de inovação no oeste catarinense nós temos aí ativos do centro de inovação de Chapecó Joaçaba Videira e Caçador e tenho certeza que eles vão fazer uma grande transformação através do empreendedorismo inovador ainda vamos ter ainda em 2021 a inauguração do centro de inovação de Itajaí Brusque Tubarão que vão compor ainda mais a rede catarinense de centro de inovações e aí também vamos ter as definições de novas regiões para que a gente possa chegar na estratégia de partir de 15 regiões cobertas já pela rede para chegar a 21 totalizando aí 100% do território de Santa Catarina com representações dos centros de inovações Perfeito um ano promissor já quero agradecer de antemão aí professor mas agora a gente vai aqui com o Diego para as considerações finais Diego em nome da Cátia 2021 pelo que o professor Meia que falou em nome do governo do estado vai ser um ano realmente promissor com certeza estamos muito animados é um setor que com certeza vai continuar experimentando um crescimento acima da média e de fato nós queremos contribuir para o nosso estado nessa retomada econômica tão necessária e ao mesmo tempo tornar o nosso estado uma grande referência em tecnologia e inovação não somente no Brasil mas quiçá América Latina e o mundo inteiro é isso que a gente trabalha todos os dias para fazer o nosso estado já é referência em tantas outras atividades econômicas também ser referência nessa área de inovação Obrigado ao Diego obrigado ao professor Meia pelas respostas obrigado a você também aí de casa que nos acompanha aqui pela TVA no programa Santa Inovação a gente fez aí um balanço de 2020 a respeito da tecnologia aqui no estado de Santa Catarina e também as perspectivas para esse ano de 2021 esperamos com você em breve aqui na TVA até lá Tchau Tchau